Nós vamos invocar a Trindade Santa, canta! Trindade Santa, canta! Amém, 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 para todos ser prazer. Nós vamos invocar a Trindade Santa, canta! Criose é uma doença, que nem todo mundo tem cirrose, por causa de cachaça. Eu quero avisar pela alma do Ernesto, ele era muito dedicado ao comunidade, a mulher dele faleceu. Quando eu cheguei à América, em 2011, a esposa dele faleceu, era uma mulher que cuidava das coisas da igreja. Era uma mulher que cuidava das coisas da igreja. Muitos meus filhos se dedicavam à igreja, ela faleceu em 2011, agora ele faleceu hoje em 2020. Rezar também hoje é o dia mundial, o dia da oração pela criança, a apostola da criança do Brasil inteiro está na oração. Rezar por todas as nossas crianças e também pelos nossos agentes da pastoral da criança. Eu os acolho, irmãos e irmãs, e desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para celebrar a Eucaristia, neste dia em que celebramos o dia do Cristo Rei, Cristo Rei, Jesus que vem inaugurar o reino de paz, reino da verdade, como ele vai nos dizer no Evangelho, reino de santidade, reino de verdade, reino de igualdade, reino livre de todas as escravidades. Vamos nos colocar diante desse Deus e implorar o seu reino. A Cidade do 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 C E justiça, meu Deus, o nosso chão, piedade Jesus, piedade Jesus, dá no teu amor, teu perdão, libertação, piedade Jesus, dá no teu amor, teu perdão, libertação. Piedade, Senhor, piedade Jesus, dá no teu amor, teu perdão, libertação, piedade Senhor, piedade Jesus, dá no teu amor, teu perdão, libertação, piedade Senhor, piedade Senhor, Dá no teu amor, teu perdão, libertação.